E aí pessoal, aqui é o Denner novamente, se você é novo no canal, meu nome é Denner, seja muito bem-vindo, teve bastante inscrição nesses dias e eu quero primeiro agradecer a todo mundo que acompanhou e espero que todo mundo que gostou, espero que todo mundo tenha gostado da narração que eu fiz com o Wes da Evo Japão do Top 8, que foi pra mim ontem. E foi sábado pra vocês, né, porque esse vídeo vai ser segunda-feira. E saiu a notícia da data, finalmente, do replay, né, que eu achei que ia sair junto com a frame data e tal, mas não foi o caso, acho que todo mundo achou isso, né. Bom, primeiro eu queria falar só que se você não sabe do que eu tô falando sobre a Evo Japão, você acompanha o canal aqui, primeiro você tá vacilando porque eu já falei várias vezes, mas se você é novo no canal e eu não falei desde que você entrou, você não viu nenhum vídeo referente a isso, ou você não conseguiu ver, porque também esse daí foi meio do nada, né. Não deu pra avisar porque o Wes não sabia se eu ia poder narrar ou não, porque eu vou Japão geralmente é bem tarde, né, porque no Japão então é meio que 12 horas, esse final de semana foi, esse final de semana foi, um era bom, foi 9 horas, foi de boa, acabou meia-noite, Opster, mas eu, se eu não me engano, se eu não entendi errado, o Wes vai postar as lutas no canal dele, lá, da stream dele, aí vai estar cortado, né, só com as lutas, que tem bastante intervalo também. Então, eu vou deixar o link do canal dele do YouTube na descrição, na descrição aqui, só se inscreve lá, principalmente se você gosta de Street Fighter, e do canal do Twitch dele também, pra você seguir lá, porque ele tá fazendo live, tipo, todo dia, Street, eu, eu acho que logo logo ele disse que em breve pretende voltar a jogar Tekken também, tem treinado Tekken, mas não na live, imagino que ele vai voltar logo, então, principalmente se vocês aparecerem lá e ficarem falando E aí, ué, joga um Tekão aí, provavelmente ele vai jogar, e quando tem campeonato ele sempre tem a permissão e a gente tá sempre lá, chegando junto lá pra narrar os campeonatos de Tekken, beleza? Então, já segue lá também, e se inscreve no canal dele lá que tá, acho que tá quase chegando a, tem um número significativo lá, agora eu esqueci o número exato, mas acho que é, não sei se é 3.000, 2.500, uma coisa assim, bastante, bastante gente, então ajuda lá, vamos lá, chegar lá, se não for o caso, chegar 3.000, 4.000, não importa, vamos se inscrever lá no canal. Mas, assiste os vídeos lá também, se for, se ele postar, eu não lembro agora se ele vai postar ou não, mas, de qualquer forma, no canal do Twitch dele vai ter o VOD, né, que é o Video On Demand, ou seja, é uma live que fica gravada, e aí você pode ver a live, o VOD lá no Twitch dele, de qualquer forma, porque tem os dois links aí embaixo, beleza? Então, primeiro, eu queria fazer esse vídeo rápido, não sei se vai ser mais rápido, mas, é, sobre o replay, né, é, que é uma coisa que vai, vai, vai sair terça-feira, ou seja, amanhã, pra vocês que estão vendo esse vídeo, né, se você tá vendo o vídeo do dia que eu postei, né, vocês podem estar vendo um pouco depois, ah, mas, ah, era uma coisa que, primeiro, eu quero dizer que, é, o replay vai ser de graça, tá, gente? Muita gente se confunde com as coisas novas que vieram na Season 3, que é, ou é tudo pago, ou, ou é tudo de graça, as pessoas não sabem, ficam perguntando isso, então, já vou dizer aqui, o replay é de graça, então, o que que é de graça nessa atualização, até hoje, até terça-feira, no caso? É, é, replay, é de graça, que é o que vai sair agora, terça-feira, o, ah, o treinamento de punish, que é de graça, vocês estão vendo, eu vou deixar a imagem aqui, é basicamente, essa madeirinha aqui, ó, isso aqui é uma notícia que eu vou falar depois, mas, no treinamento de punish, vai ter esse negócio no bucodinho, vai te, o, o boneco vai fazer um golpe, lá que tem a lista de punições, e ele vai te falar qual que é a punição, não a melhor, mas a mais fácil, que é boa. É, às vezes ele dá, realmente, a super melhor, mas nem sempre, se for execução um pouco mais difícil, não. Se você tiver frame data, você pode juntar os dois e ver, ah, esse golpe é menos tanto, eu uso esse golpe aqui, beleza? Mas, ele, esse é bom, e isso é de graça, isso é muito legal, ah, o que eu acho fraco, vou deixar, vou dizer por cima, assim, é que, poderia, tem coisas que são safe, é um bloco, e você, só que, teoricamente, você pode abaixar, e aí, o negócio não te diz, é só punição ao bloco mesmo, mas, e é um começo, né, isso é de graça, e, todo o resto, acho que é de graça, tirando a frame data, que eu não lembro agora o que mais que tem, ah, mas, todo o resto é de graça, só, única coisa que é paga, é, literalmente, o frame, que tem na tela, que, na minha opinião, na minha opinião, não vai te fazer diferença nenhuma, se você comprar ou não, se você não quer comprar, não é uma coisa obrigatória, você pode buscar frame, fora, por fora, no site, tal, como a gente sempre fez, como o pessoal sempre fez, beleza? Isso facilita, pra mim, facilita duas vezes, porque, por exemplo, no vídeo que eu tô editando agora, que é o tutorial da Ana, eu não precisei ficar colocando frame data na tela, porque já tem a frame data na tela, beleza? Então, não é obrigatório, eu acho, na minha opinião, não é obrigatório, é só, é, cereja do bolo, fica pra facilitar a sua vida, você não tem que procurar por fora, beleza? Sobre o replay, o que eu quero comentar, vai ter o replay agora, pra quem não sabe, replay, ele vai, tipo, é uma coisa que tinha no Tag 2, e muita gente reclamou que não tinha no Tekken 7, até hoje, né, com razão, que, basicamente, você pode, você vai jogando lá, aí fica salvo o replay, e você assiste o replay lá, e vê sua luta, mas não só isso, antigamente, já no, no, no jogo, no Tag 2, por exemplo, que tinha replay, no Tekken 6, acho que tinha replay também, só que você tinha que salvar, não ficava salvando o replay automático, você tinha que, realmente, escolher salvar toda, depois de toda a luta, você era um saco, porque você perdeu muito, porque você sempre esquecia que tem que salvar, mas no Tag 2, ele salvava direto, aí, ele tinha uma lista de 20 replays, que ele salvava automático, aí, o 21º replay, ele salvava o 21º, e o primeiro lá, o primeirão que você, que ele salvou, ele diretava, então, tinha essa lista, só que, caso você, vamos supor, o primeiro replay da sua vida, você jogou contra o Nii, e ganhou, sei lá, vamos fazer uma coisa muito sapafurde aqui, você quer salvar esse replay, então, você ia lá e salvava, e tinha uma lista separada, que era o My Replay, se eu não me engano, o My Replay, guardava 25 replays, uma coisa assim, gravava mais que o normal, era normal, aí, caso você jogasse a 31º, ele ia ser deletado daquela lista normal, só que ele ficava salvo, no My Replays, beleza? Então, eu imagino, que vai ser uma coisa do tipo, ali, é, o que eu estou vendo aqui na imagem, está escrito aqui, adicionar favoritos, e tal, então, provavelmente, tem algo do tipo, só que, no Tag 2, tinha uma coisa muito interessante também, que eu não sei se vai ter agora, imagino que sim, que é uma terceira lista, que era a Replay de Outros, é, no começo do Tag 2, você tinha um site chamado WarTech and Federation, que você podia ver os seus status lá, e status de todas as lutas, era status mesmo, é, quantos low você acertou, quantos, quantos mid, quantos launch, quantos grab que você fez, quantos grab que você tomou, quantos grab que você quebrou, mano, era muito detalhado, isso era muito top, eu via toda hora lá, e, não só o seu, você podia ver de outras pessoas, e, por isso, no modo, no menu do modo online, tinha como você ver replays, de outras pessoas também, igual no 655 hoje em dia, que você pode ver replays, de outras pessoas, só que essa, depois que o, o WTF fechou, WarTech and Federation, você não tinha mais essa opção, mas, essa terceira lista ficou em, não sei se tinha quatro listas, mas tinha essa terceira lista, que é o replay, que era de outras pessoas, só que não era replay que você achava na internet, lá por aí, era caso você fizesse uma sala, com três pessoas ou mais, quando as outras duas pessoas estivessem jogando, você podia, ela salvava o replay dessas pessoas, que estavam jogando, que não incluía você, entendeu, então salvavam esses replays, eu não sei se vai ter isso, pode ser que tenha, e, vai juntar com o que você vai ter, se você tiver frame data, você vai poder botar frame data na tela, eu acredito, e vai dar para pausar ali, deixa eu ver aqui, tem um menu aqui, não dá para ler direito, mas tem um menu ali, provavelmente vai dar para confirmar, e o que é mais avançado, nos replays, é que é replay com dicas, então, pelo que mostra aqui, eu imaginei que as dicas, seriam como, o treino de punish, que provavelmente vai ser, também, que ele, assim que você defende golpes puníveis, ele te mostra, o punish, e depois, porque foi o que mostrou no replay, ele mostra o punish, se o cara punir, de qualquer forma, ele dá great, mas ele mostra o melhor, o punish que ele indica, não necessariamente, como eu falei, é o melhor, exatamente, mas é um bom, é o melhor, mais fácil, eu acho, eu imagino que eles colocaram assim, melhor, mais fácil, e só que o que é mais ali, é que além disso, ele mostra, ele também te dá uma dica de combo, tá vendo, o Kazooia nessa imagem, acerta o EWGF, ou WGF ali, e aí mostra, dá um exemplo de combo, não for de um 4, depois, back 2, 4, 1, que é um combo lixo pra caramba, mas é uma dica de combo, ela recomendava o sample combo, talvez ele, você possa no menu, colocar lá, eu quero combos hardcore, alguma coisa assim, e ele te deu combos mais difíceis, eu não sei, pode ser, já que tem um menu ali, mas vamos ver amanhã, mas o motivo principal desse vídeo, além da gente mostrar isso aqui, e desmitificar que o replay é pago, ele é de graça, vai ser de graça, tá gente, então todo mundo vai ter, é que, vamos ter um quadro novo no canal, que é, análise de replays, então, é, eu imagino, que, vai dar pra você, você vai ver o seu replay lá, e aí você, é só você salvar com share, ou alguma coisa assim, e aí você vai pegar, e vai fazer igual, você manda FT5 pra mim, caso, 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 eu espero muito, eu gostaria muito que fosse desse jeito, mas eu não sei, eu não imagino que vá ser isso assim, mas eu espero, eu, 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 gostaria que fosse, que é tipo o surface 5, que eu posso procurar, pela pessoa, e olhar os replays de qualquer um, se for assim, eu vou procurar replays, pra analisar, não procurar replays, analisar assim, o primeiro, talvez o primeiro vídeo, eu vou procurar um replay, pra analisar, mas eu vou deixar aberto, pra vocês me mandarem, seus replays, se for o caso, de eu poder procurar replays, vocês me mandam a luta, vocês, me recomendam a luta, sua luta, pra mim, analisar, eu procuro na lista lá, e, vejo aqui, que vai ser mais fácil, pra mim, controlar, pelo videogame, e tal, pra ver, fica mais fácil de eu gravar, mas se não for o caso, vocês vão pegar, e aí vai ser assim, eu vou analisar, seu replay, com uma FT2, só uma FT2, porque se for muito grande, vai ser, se a luta for muito grande, o vídeo da análise, vai ser muito maior, então, é, vocês que querem, algumas dicas, algumas coisas assim, vocês vão pegar, seu replay, de uma FT2, quem não sabe, que FT2, é quem ganha, duas primeiras leva, então, no máximo, três lutas, se for dois a um, que é como a gente faz, no ranking de match, aqui no canal, vocês vão pegar esse replay, manda pra mim, ou se tiver aberto, pra mim procurar, vocês falam qual o outro aqui é, ai, a gente quase derrubei tudo, o café até se estocar, tá de boa, tá de boa, tá tranquilo, e aí eu vou analisar, esse vai ser o novo quadro do canal, beleza, só que, pessoal, se vocês forem mandar o replay, vamos analisar primeiro, como é que vai ser o modo replay, mas eu pretendo fazer, assim, e aí eu aviso, quando estiver liberado, beleza, mas eu quero deixar isso claro aqui, é, porque, se você for mandar replay, você vai ter que tirar todas as opções, doidas, da tela, antes de me mandar, é, dica de combo, dica de punição, todas essas dicas, frame data, e etc, você vai tirar tudo, vai deixar como se fosse só a luta, porque o replay vai ser mais fácil de você, pegar, e você não vai estar gravando, ah, eu tô gravando, vou gravar essa luta aqui, é pra você ver, que, ah, puta, fui muito mal, eu quero ver que eu podia melhorar, porque realmente, essa é pra caso, você sinta, sinta que você jogou mal, e aí você pega o replay, e manda pra mim, beleza, então, é isso pessoal, eu vou, eu gosto, eu acho que, dá pra fazer uma análise bacana, é, todo mundo vai aprender junto, e, tamo junto, então deixa o like nesse vídeo, se você gostou desse vídeo, é, e se inscreva no canal se quiser, mas, tá aqui na sua vida, beleza, então até o próximo vídeo, assista lá, a narração, top 8, Evo Japão, e, tamo junto, valeu, tchau, tchau,